Olá, eu sou Fátima Delgado, psicóloga, hipnoterapeuta ericksoniana, consteladora familiar, dei aula muitos anos de rata e laia yoga e trabalho também com EMDR, de sensibilização e reprocessamento através do movimento de olhos. Então, estamos lançando o projeto Esperançar e dentro dele teremos vários cursos. O grande objetivo é facilitar o seu processo de tornar-se um expert em si mesmo, realizando a viagem mais linda que é você ir de encontro a você mesmo, ao seu país interno. Vamos juntos nessa linda viagem. Muita paz e muita luz. Aguardo você!